Olá pessoal, eu sou o Arctic Thunder, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Este é mais um episódio de FM 2016, aqui no save de carreira, onde eu vou de um zé ninguinho, até uma lenda, supostamente, ou não, ou não, eu terminei no último episódio o contrato com o Lowstoft, despedi-me, aquilo estava a correr pessimamente mal, fiz 27 joguinhos, ganhei apenas 3 jogos e perdi 17. Uma miséria pessoal, uma completa miséria. Mas enfim, já há aqui novidades, já tenho aqui a entrevista para o Bragança, vamos já lá a entrevista o mais rápido possível. A direcção está satisfeita por termos tido tempo para falar com eles, e eu também estou contente por me darem uma oportunidade para falar com vocês. Mais, tens muita pouca experiência de treino, e isso obviamente me preocupa um pouco, podes explicar o porquê? Não tenho ainda muito tempo de carreira como treinador, e em resultado disso ainda não consegui acumular a experiência que talvez esteja à procura? Não, não é a melhor resposta. Sei muito bem que seria um risco contratar-me, mas espero que posso olhar para lá da minha falta de experiência, e confiar que sou o candidato certo para o lugar. Ok, acho que é esta a opção, ou melhor, não temos a experiência necessária, mas somos os candidatos certos aqui para o Bragança. É justo dizer que você ficou abaixo das expectativas no seu anterior clube. Por que razão não conseguiu ter sucesso? Penso que fizemos o melhor possível, dadas as circunstâncias. Não teria problemas em corresponder às vossas expectativas. Está tudo preparado para o sucesso aqui, isto era para enganá-los. Penso que fizemos o melhor possível, dadas as circunstâncias. Não, eu vou corresponder às expectativas deles. Temos aqui a base para o sucesso. Pode explicar por que razão parece estar a concorrer a alguns cargos neste momento. Estou apenas a tentar fazer evoluir a minha carreira por todos os meios necessários. Estou apenas a considerar as minhas opções. Ok, estou a considerar as opções. Espero bem que eles não fiquem desagradados com isto. O clube procura contratar um treinador que se sinta confortável a trabalhar com recursos limitados. É esse treinador, sei que posso gerir bem as finanças do clube, caso me seja dado o lugar. Ok, enganá-los, enganá-los que é uma coisa linda. Mais, mais. Estamos à procura de alguém que seja realmente capaz de levar esta equipa para o próximo nível. Consegue tornar isso numa realidade. Penso que tenho qualidade suficiente como treinador para fazer o meu trabalho. É isto. Vamos dizer exatamente o que eles querem ouvir. Queres que consideremos... Há algo que queira que nós consideremos para a sua candidatura ao lugar treinador. Talvez contratar os jogadores jovens para o plantel principal. É uma das coisas que eles são a favor e eu também gosto disso. Ok, então é isso mesmo. E não tenho mais filosofias, portanto vamos andar. Não estamos em posição de definir expectativas que você deva ter em conta. Expectativas e orçamentos serão determinados no lançamento da próxima época, se você for escolhido. Ok, eles têm um salário médio de 120€, salário máximo permitido de 0€, o clube tem um valor estimado de 250.000€ e tem uma folha salarial de 3.000€. Ok, eu compreendo. Vamos seguir em frente e cobrir outras áreas que precisem de ser discutidas. Mais, o que querem mais falar comigo? Queres pedir mais alguma coisa antes de te contratarmos? Não, não há mais pedidos a fazer. Não vale a pena fazer pedidos de afiliado de sênior, porque nesta altura do campeonato não vai dar em nada. Agora, pessoal, o que eu vou fazer é avançar aqui no save e ver se eles me contactam. Até já. Ok, pessoal, tenho aqui o contacto do Bragança. Será que eles tiveram um jogo aqui hoje, 20 do 3, tiveram um jogo há 2 dias atrás. Espero bem que não tenhamos descido para uma posição de desclassificação. Ok, temos 7 jogos, 20 pontos. Estamos a 8 do 7º e há apenas um aqui do 5º. Portanto, o objetivo é sair aqui deste 6º lugar e subir até o 5º, 4º, para ficarmos mais ou menos descansados. Então, vamos lá a isto. Vou já diminuir aqui o contrato ao máximo. Eu não vou abusar deles. Não vou pedir estas cláusulas de aumento. Sinceramente, não vejo o porquê. Ok, apenas um ano de contrato. Isto vai até à próxima época. Então, bora lá. Vamos sugerir-lhes termos, finalizar a proposta. E espero bem que eles aceitem. Eu acho que eles aceitaram. Vamos já entrar no público. Exatamente. Assumimos o comando do Bragança. Mensagem pessoal do presidente. Vamos lá à reunião. A reunião eu vou passar à frente, porque é o mesmo do costume e já volto. Ok pessoal, pedi aqui à direcção um afiliado sénior, para ver se conseguimos juntar mais algum dinheirinho. Eles ao início estavam um pouco relutantes, mas disse que era mesmo importante para o clube. E eles vão procurar um clube-mãe no prazo de um mês. Às vezes encontram, outras nem por isso. Então, vamos ver como é que isso vai acontecer. Estamos aqui a aconselhar um lateral esquerdo, um central e melhores formações. 4, 1, 2, 3, sem extremos. Eu já tenho uma tática em mente. Não sei bem se será esta. Reparei agora. Temos aqui uma equipa B. O que pode vir a ser com o pessoal. Esta equipa está nos distritais. Ok. Já vou fazer aqui uma vistoria aos jogadores, em conjunto com vocês. Isto é o relatório dos olheiros. Os jogadores que nós podemos ir buscar. Que eles recomendam. Mas, agora, não dá nada só no mercado de verão. Então, capitão, fica aqui tudo na mesma. Subscrições. Assinar aquilo tudo. E vamos agora ver o nosso plantel, pessoal. É um plantel curtinho, pelo que eu estou a ver. Temos aqui alguns júniores. Temos aqui alguns júniores, também. Mas, temos aqui dois guarda-redes. O Ximena. Deixa cá destacar os atributos de chave para a posição dele. Os que eu me preocupo mais é o jogo de mãos, os reflexos e o posicionamento. Aqui, reflexos e posicionamento está ótimo. Mas, lhe idade é fraquinha. Antecipação também. O gás tem 34 anos. Mas, não tem muito mais para dar. Se bem que, ele tem sido aqui da casa. Fez a carreira toda, praticamente, aqui no Bragança. Carlos Alves. Quem és tu? Olha, tem bons atributos. Alcance a área 12. Jogo de mãos 12. Refeitos 12. 1 para 1, 11. Antecipação está 7, infelizmente. Posicionamento 14. Este guarda-redes é o nosso guarda-redes titular. Tem sido titular nesta época. Já fez 14 jogos e sofreu 16 golos. E está nos emprestado pelo Rio Ave. Bom, bom, bom. É bom. Eu vou já aqui fazer a minha tática base. Vou buscar uma tática que eu tenho num save com o Marítimo. Que é uma tática coesa. Ok. Carrega aí. Ok. Vamos carregar esta do Marítimo. É um 4-3-3. Básica. Com as instruções à equipa bem básica. Os jogadores não têm nenhum papel assim por aí além. São médios ou médios defensivos. Também para não lhes fazer muita confusão à cabeça. Joguem controlar. A formação de equipe é estruturada. E as instruções são estas que podem ver aqui. A linha defensiva é ligeiramente profunda. Para procurar sobreposições. Explorar os flancos. Aqui sempre evitar a distribuição do guarda-redes e marcação apertada. Desarmos agressivos. Vocês podem ver aqui as instruções que eu dou aqui. Vamos continuar a ver o plantel. Tony. Ganda Tony. Defesa, médio, médio ofensivo direito. E também faz médio e médio ofensivo esquerdo. Este gajo faz a aula direita toda. Tem 35 anos. Já é um velhote. E a minha oposição dele é mesmo extremo. Ok. Como extremo. É assim. Está na fase descendente da carreira dele. Verdade seja dito. Também é um gajo que fez a carreira toda aqui no Brangasa. Não vou apostar nele. Temos pena Tony. Pelo menos. A não ser que tenha bem necessidade disso. Agora temos aqui um lateral esquerdo. 25 anos. Este veio do Guimarães B. O Gonçalo. Gonçalo. Vamos ver aqui os atributos para o lateral. 10 da desarmo. A marcação 10. Antecipação 9. Concentração 9. Posicionamento 6. Ok. É um lateral assim para o mediano pessoal. Presamento está muito fraquinho. Tem 5. Infelizmente tem 5. Eu gosto de laterais que subam muito pela linha. Agora temos aqui o Elvis. Defesa central. É um gajo lento. Já tem 38 anos. Mas tem bons atributos defensivos. Pena ser lento. Aceleração 5. E velocidade 6. Mas é uma forte hipótese para ser aqui titular no Bragança pessoal. Vou já pôr aqui com o titular. Canu. 24 anos. Eu pelo que eu vi tenho um plantel bastante velho. Quer ser não. Mas pronto. Até onde eu vi até agora está um plantel bastante velho. Canu. 24 anos. Bons atributos defensivos. 12 cabecementos. 12 desarmo. 12 marcação. Aqui os atributos mentais. Estão bastante bons. Para a divisão que é. Obviamente. E é um central rápido. Também ótimo. Talvez futuro titular. Este. Infelizmente. Vai para eleições. Em julho. Médio defensivo. Parece ter muito potencial. E está quase a atingi-lo. Agora. O potencial é para esta divisão. Obviamente. Mais um jogador que veio do Guimarães B. Pode ser o nosso médio defensivo. Pode. O epípulo defensivo. O que é que faz? Joga ali mais ao pé dos centrais. Não é? Este gajo pode vir a ser o nosso médio defensivo. Pode sim senhora pessoal. Gosto do... Tem os atributos assim meio repartidos. Mas... Não sei. Gosto dele. Só o Rafael Vieira. Gosto dele. Vamos já pô-lo aqui na posição de médio defensivo. Não sei se vai ser o que é claro ou não. Mas... Até ver... Bem... Karaté. 32 anos. Lateral a esquerdo. Direito. Ou ala direita e esquerda. O que é que há a dizer? Tributos defensivos fracos. Desar 9. Marcação 9. Também não é fraco fraco. Mas também não é bom. Posicionamento 7. Trabalho em equipa é ótimo. 15. E aceleração é 8. Velocidade é 11. Pois. Pois. Eu como não tenho... Espera aí. Entre o Gonçalo e aquela besta. E este... E o outro... Vai este. Eu esqueci de pôr este a titular. Não é o que quer? Ótimo. Vai o Gonçalo a titular. Karaté fica ali a ver navios. Este. O Tiago Oliveira. Defesa e médio ofensivo direita. Vai ser o nosso... Lateral direito titular. Também não tem bons atributos defensivos. Verdade seja dita. Mas em comparação com o nosso outro... Lateral direito... O Tony... É ligeiramente melhor... Ligeiramente melhor. Até aqui nos atributos físicos. Portanto... Vamos ter que ir à luta com este Tiago Oliveira. Mais... Fabián Capello. 25 anos. Médio centro. Vai jogar mesmo com o médio centro? O que é que há aqui para ver? E esse trabalho é ótimo. Trabalho em equipa. Excelente. Os atributos físicos. Está muito fraco. Mas ele aqui só necessita resistência. Está 9. Está mediano. Tem um passo de 9. Vamos ver ainda os outros médio centro. Miguel Lemos... Outro médio centro. Também joga bem nesta posição. Com estas instruções de médio centro. Passo 11. Primeiro toque 10. Trabalho em equipa 14. Ótimo. Índice de trabalho 13. Também é uma boa... Uma boa... Como é que se diz? Alternativa ali para o meio campo. Liu... Também médio centro. Peca aqui no cabecimento. No desarmo. Mas eu também se calhar não quero 2 que tenham os mesmos atributos. Tem passo 12. Primeiro toque 12. Assistência 12. Decisões 12. Determinação 11. Índice de trabalho. E trabalho de equipa 15. Muito, muito bom pessoal. Portanto. O Liu vai ali para a esquerda. E o Fabian Capelli. Ó Miguel Lemos. Eu acho que vou levar o Miguel Lemos. A viu que o Fabian Capelli é um bocado mais... Fraco que o Miguel Lemos. Digo eu. Nos mentais é. E acho que mesmo aqui nos técnicos também. Agora. Mais. Johnny. Temos aqui o... Ainda tem mais 2 médio centros. Johnny. Joga bem como construtor de jogo avançado. Pode ser que eu venha a precisar no decorrer da partida. Eu se calhar também poderia... Enventar um bocadinho e usar na tática um construtor de jogo avançado. Também é uma alternativa. Passe 13. Primeiro toque 11. Técnica 14. Ok pessoal. Vou pensar o que é que vou fazer aqui com este jogador. Este Zé Pedro. Tem 21 aninhos. Joga melhor como médio centro. Não sei. Tem potencial de 3 estrelas e meia. Mas ainda tem que ir trabalhar pessoal. Ainda tem que trabalhar para chegar lá. Agora. Wellington Kreese. Wellington Kreese. É ofensivo direita e esquerda. Joga melhor ali na esquerda como extremo. Cruzamentos 10. Finta 12. Aceleração 12. Velocidade 14. É ótimo. Primeiro toque tem 10. Técnica 11. Uma boa hipótese ali para a esquerda. Mais. Marquinho. Médio ofensivo direita e esquerda. Joga melhor como avançado interior. Ou como extremo. Mas extremo ainda é um bocadinho pior que avançado interior. Eu ainda não sei bem como jogar com avançados interiores. O Wellington Kreese. Vem de parar aqui. Amadou Moutouré. Médio ofensivo direita e ponta de lança. E também joga médio ofensivo esquerda. Cruzamentos 11. Finta 11. Passos 8. Primeiro toque 11. Técnica 11. Bem bom. Bem bom pessoal. Então fica aqui já selecionado. Agora. Adão. Joga melhor como ponta de lança ou avançado recuado. Avançado recuado é ótimo. Porque joga bem nessa posição. Finta 11. Passos 9. Como é que é a finalização? 11. Também é importante. Equilibrio 11. Tem capsemento 11. Ok pessoal. Já estou aqui a ver no nosso ponta de lança. Pronto. A equipa titular irá ser esta em princípio. Agora vamos ver a equipa B. Temos aqui Nelson Gomes. Estão alginado por 5 a 7 semanas. Tem 2 estrelas e meia de potencial. Não é melhor que nenhum dos outros guarda-retes que temos aqui no plantel. Estou gago. Não sei porquê. Temos aqui o Bruno Moreira. Médio ofensivo esquerda. Médio ofensivo direita. Joga melhor como avançado no interior. Tem 24 aninhos. E está aqui no Bragança B. Tem 2 estrelas de potencial. Portanto, não parece. Agora, Luís Lisboa, 19 aninhos. Médio recuperador de bolas. Não estou a ver assim nada de potencial. Temos aqui este Zé Carlos. Tem 3 estrelas de potencial. Desarme 12. Marcação 12. 17 anos. Ainda pode evoluir um pouquinho. Tem quanto potencial. Ainda não atingiu o seu potencial. Ainda está na capacidade de Júnior. Portanto, ainda pode vir a dar mais que isto. Arturo Rocha, 17 aninhos também. Mais um central. Aqui na B. Dod. Está com um contrato amador. Tem 20 anos. Joga bem como médio centro. E este não tem potencial quase nenhum. Mais Nuno Miguel. Nuno Miguel, mais um médio centro. Este plantel tem muitos médios centros. Pelo que eu já reparei. Tem bom futuro, pessoal. Tem um bom futuro e ainda está na capacidade de Júnior. E mais. Ponei. O Ponei. Mais um médio centro. De 20 aninhos. Também com bom potencial. Júnior. Fernando Santos. 16 anos. O lateral direito e central. Armando Mateus. Tem grande, grande potencial, pessoal. 16 aninhos. Este deve ter vindo aqui no lançamento das camadas jovens deste ano. Joga bem como jogador-alvo. Tem muito que evoluir, pessoal. Tem muito que evoluir. Vejam só estes atributos mentais. Esta determinação vai ser fundamental para o gajo evoluir. E ainda está na capacidade de Júnior. Fantástico. Gostei deste Armando Mateus. Fausto Silva. Um central. Não vejo muito potencial. Nem este Tiago Loureiro. E agora temos aqui este Miguel Alves. Que joga melhor a defesa esquerda ou médio esquerdo. Faz quase a faixa esquerda toda. Tem muito bom trabalho da equipa. Tem uma boa determinação. Vá. Um bom índice de trabalho. E pode ser que evolua e nos seja importante. E João Lopes. É um ponta-de-lança centro. Também tem algum potencial. Veja o que é que isto dá, pessoal. Agora vou fazer aqui alterações no treino. E essas cenas. E já volto. E já estamos aqui prontos para o primeiro jogo. Vai ser contra o Mirandela. Que está em terceiro lugar neste grupo. A Mirandela tem 25 pontos. Nós temos apenas 20. Tal como já vos tinha dito. E vamos já partir para o jogo. Com a equipa que vos tinha dito. Os suplentes são todos aqueles que restaram na equipa. Ok. Entende-se. E não. Não quero fazer nada disto. E vamos já partir para o jogo, pessoal. Quem é que vai ser o homem mais perigoso deles. Vamos ver. Vamos lá entrar no pré-jogo. Bragança pode subir para quarto. Mirandela pode subir até segundo. Nosso jogador-chave é o Liu. Um médio que consegue dominar o meio-campo. Se lhe der espaço. E o jogador-chave deles é Paulo Roberto. Um construtor de jogo avançado. Que marcou nove golos em 28 jogos até agora. Vou dar aqui uma observada no jogador. Pode ser que valha a pena contratá-lo para a época seguinte. Ele está a acabar o contrato agora em 2016. O gajo tem bons atributos. É um médio ofensivo ponta-de-lança. E tem muitos bons atributos. Principalmente mentais e físicos. Então vamos já para jogo. Temos que ter cuidado com o homem. Isto qualquer equipa sentiria a falta de um jogador daqueles. Mas eles têm outras opções para aquela posição. E tem havido bastante especulação à volta do contrato do K1. Vai sentar-se com ele para descobrir a renovação no futuro próximo. Não há muito a dizer neste momento. A verdade é que eu já tentei renovar o contrato. Mas ele não está disposto a renovar. É uma pena. Podemos parar um foco atacante da sua equipa neste jogo? Espero que sim. Claro. Iremos procurar assumir a iniciativa e atacar de forma continuada. Agora temos que ter cuidado com o Paulo Roberto. O meu adjunto já está a fazer as instruções individuais sobre o Paulo Roberto. Desarme duro e forçar para pé mais fraco. Ok. Então vamos prosseguir para jogo. Vamos ficar calmos. Vamos lá. Pessoal, mostrem o que são capazes. Mostrem a toda a gente o que são capazes. Agora isto sim. Agora um entusiasmado. Acho que têm muito mais para dar e eu acredito completamente que têm o que é preciso. Ok. Eles ficaram contentes. Médiuns. Acho que têm muito mais para dar e eu acredito que têm o que é preciso. E avançados. Acho que têm muito mais para dar e eu acredito que têm o que é preciso. Foi uma boa palestra pessoal. Ficaram todos a verdinho. Ótimo. Excelente. E vamos agora dar início ao jogo. Bora. Primeiro jogo aqui no Bragança. Uma vitória é importante para sairmos deste lugar mais baixo da classificação. Eu alterei aqui as instruções aos laterais. Pus os laterais a apoiar e o meu médio defensivo também a apoiar. Ok. O Ellington Cris ali a fazer uma recuperação bastante boa. Mas a jogada de ataque a não dar em nada. Boa Adão. Adão a recuperar a bola. Mete no Lemus. Lemus no Liu. Liu mete na direita para Turé. Turé pode cruzar. Porta pé de canto para o Bragança. Agora o Lemus a bater o canto. Turé devolve ao Lemus. E não deu em nada. Ok. Já criamos aqui uma jogada de perigo. Logo a abrir o encontro. Eu se calhar vou pôr a equipa a atacar. Temos que procurar um resultado positivo aqui. Boa, 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 boa jogada. Como é que não entrou? Já tivemos duas oportunidades flagrantes neste começo de jogo pessoal. Bora. Vamos pedir à equipa para avançar. Como é que aquelas duas não entraram? Eles conseguem. Eles conseguem. Eu sei que eles conseguem obter mais aqui ao clube. Bora, bora. O tapé de baliza a nosso favor. O meio-campo do Mirandela a recuperar. Mas a nossa defensiva está muito bem. Está muito bem. Wellington Cris. Wellington Cris. Vieira. Meteu no Turé. Turé. Ui, era uma variação de flank muito boa. Mas a bola não chegou. Agora é o contra-ataque. Bora. Vão rematar e marcar gol agora. Só para... Que saída aqui do nosso guarda-redes do Carlos Alves. Mas a sério, Zé. A sério. O Luís Felipe também estava ali sozinho. Ninguém acompanhou. A equipa estava toda concentrada aqui na direita. Fogo. Ah, não mereciam. Não mereciam. Pelo começo do jogo que nós tivemos, eles não mereciam pessoal. E então, vais mostrar a repetição? Para isto. A sério? Opa, fogo. Que miséria pessoal. Que miséria. Agora, o Wellington... Ih, que grande recuperação o Wellington. O Wellington... Ah, não consigo dizer... Para que é que foi isso, sério? Esperavas que o Adão chegasse à área e ele rematava. Vamos pedir mais. A equipa consegue. Nós vamos conseguir fazer alguma coisa deste jogo. Boa. Amadou Touré lesionado. Quem é que podemos pôr de lado? Este Tony era... Este Tony era... Um médio ofensivo, não era? Então, vais lá para dentro. Sobe. Na equipa. Ainda vai ser o Tony aqui a fazer a diferença no real lá, pessoal. É um resultado injusto. Até agora, até esta altura de campeonato, muito injusto. Ainda podemos seguir deste jogo com uma vitória hoje. Bora, bora equipa. Mas fazia aqui um comentário, entusiasmado. Ainda têm muito mais para dar. Ficaram contentes. Ótimo. Ainda têm muito mais para dar. E vocês também. Tu, ponta de lança. Adão. Uma ponta de lança Adão. Não fez nada. Não fez nada. Infelizmente. Bora. É assim. Perdi por um, perdi por mil, não é? Vamos pôr a equipa a subcarregar. Pode ser que se torne mais perigosa. E vamos fazer aqui uma substituição. Liu. Quer jogar como construtor de jogo para recuadro? Não. Defensivo, não. A apoiar. A apoiar. Ali para magistrar o nosso jogo, pessoal. Como é que é possível? Nós temos muito mais remates. E eles é que estão a ganhar. Eles é que estão a ganhar bem. Aí, ó. Tony. Tony. Tens as pedras tortas, ouviu? Oh, cara. O que é isto? O que é isto? Adão. Pode entrar um marquinho. Não tem bons atributos de finalização, não. E o Wellington Chris. Vou trocar o marquinho pelo Wellington Chris. E agora o Johnny. Johnny, Johnny, Johnny. Johnny, Johnny. Vou trocar pelo Lemos. O Liu vai ali para a direita. E o Johnny vai ser um construtor de jogo avançado. A apoiar. Ok, é isto mesmo, pessoal. É isto mesmo. Vamos pedir mais à equipa. Agora a equipa. Quer mais. Quer mais. O que é agoniante é não ver mais jogadas de perigo. É que os gajos marcaram o gol e ficaram-se apenas a defender. Nós temos muitos esquematos longe. Não é verdade. Temos que aprimorar isto. Anda lá. Bora, bora. Vamos pedir mais. Não, é juntar linhas. Não vou pedir mais. Eu vou pedir à equipa para avançar. Bora. Avançam. Uma jogada para eles. Bem recuperado o Liu. Bem recuperado. Que grande passo. Gol. Gol. Mais que merecido, pessoal. E o Wellington Chris. Grande passo do Liu, pessoal. Que grande passo do Liu. Uma boa recuperação dele. E a fazer ali uma grande abertura. Um passo para as costas da defesa. E o Wellington Chris a fazer aquilo que deveria ter sido feito. Vou para aqui. Flexível. E vamos a isto. Mais um. Vou só pedir mais um. Vamos pedir mais. Ah, este impacto foi bastante merecido agora, pessoal. Achei que sim. Achei que sim. E isto sim é entrar com o pé direito. Podia ter sido melhor. Um resultado melhor. Mas face à exibição que fizemos. E à exibição defensiva que eles fizeram também. Eles depois fecharam-se na defesa completamente. Foi uma boa exibição. Um a um. Um bom resultado. Fizemos 17 remates. Tivemos três oportunidades. Foi a grande defesa. Marcamos um golo. Ao meio do jogo. Obviamente o Liu concorda. Deve ali um grande passe. Uma grande abertura para o Wellington Chris. Um impacto um a um. Tal como se prevê. O Liu foi o homem do jogo. E o Arturo Sobados Dias foi acusado pelos adeptos da casa de ter favorecido o agulceiro. Ok. Teve uma nota péssima. Teve uma nota péssima. Enfim. Jogo terminado pessoal. Vamos se calhar fazer mais um joguinho. E vamos até lá. Será contra o Neves. O Neves está numa má posição na tabela. Tem apenas 12 pontos. É isso. É provável. Vamos ver todos os grupos. Onde é que eles estão. Nem sei do meu grupo. Nem sei qual é o meu grupo. É o grupo A. O Neves tem apenas 12 pontos. Exatamente. Vamos já partir para lá pessoal. E já estamos prontos para o próximo jogo. Contra o Neves. Fora. Tivemos aquela lesão do Amado Toretto. Alginado 4 semanas. 3 a 4 semanas. Coloquei o Marquinha ali à direita. E o Miguel Lemos. Lesionou-se durante um treino. 7 a 8 semanas. Coloquei a Fábio Ano Capello. No meio campo. E trouxe dos Júniores. O Armando Mateus. Aquele ponta de lança de 16 aninhos. Para poder tirar aqui alguma coisa do jogo. Vou alterar a mentalidade da equipa. Para atacar. E vamos já para o jogo pessoal. Este jogo contra o Neves. Temos de ganhar. Temos essa obrigação. Pelo menos. Moralmente. Eu tenho essa obrigação. Bora lá. Bora lá equipa. É engraçado. Como num jogo. Tu confias nas tuas capacidades. E noutros não. Quem é que. Análises ao jogo. O jogador perigoso deles. Ângelo Rego. Capitão do Neves. Faz importantes tarefas defensivas. No coração da defesa do Neves. Ok. Não é um central. Nada para ir além. Bolas altas. São nossas todas. Somos favoritos aqui. Por isso. Bora. Impressionem. Eu esqueci de dar. Palestra individual. Mas. Pode ser que não seja. Nada de grave. Vamos encorajar a equipa. Antes de mais nada. E bora. Aquela bola já tinha sido recuperada pelo Cano. Apareceu-me. Apareceu-me. Então o golinho agora aqui a abrir o jogo. É que era. Porque eu acho engraçado. O Neves tem perdido. Com quase todas as equipas. E nós não. Vamos avançar aqui um bocadinho. Já fizemos. E nós não. E nós não estamos a ganhar. Já fizemos um remate. Foi à baliza. Por acaso. Mas não subiu aqui na Injain. Vamos voltar ao estruturado. Pode ser que a equipa se mantenha coesa. Então. Vocês estão a usar comigo. Vou pedir mais. Não, não, não. Não é avançar. É pedir mais. Porque eu acho que não estão a dar aquilo que podem. Eu se calhar vou apostar para. Vamos bombilhar a bola para a área. Também. É isto mesmo. Vamos ser mais expressivos. Enfrentar defesa. E... Ok. É isto. É assim. Eles estão com imensa pressão sobre nós. O que eu vou fazer agora? Vamos fazer assim. E colocar o Liu como construtor do jogo recuado. Ah não. Eu aqui era médio centro. E... Vais apoiar. Fáguen de Capelo. Não. Fáguen de Capelo. Construtor do jogo recuado. A apoiar. Exatamente. Por aqui os extremos a atacar. Tudo a atacar. Não. Aquilo fica apoiado. E... Adão. Vai jogar como... Ponta de Lança. Fora. Temos que fazer aqui alterações. Porque eu não estou a ver a equipa a mexer. Pessoal. Não estou a ver minimamente a equipa a mexer. Então equipa. Estou longe... Estou longe de estar contente com o que eu e de vocês. Eu quero mais. Intensiasmado. Tem a capacidade para fazer a diferença a nosso favor. E aqui os médios também. Tem a capacidade para fazer a diferença a nosso favor. E... Por favor Adão. Tens a capacidade para fazer a diferença a nosso favor. Vou fazer aqui uma coisa pessoal. Vou tirar isto. Vou tirar isto. E tirar isto. E vamos jogar. Subcarregar. Arriscar mais. É uma vergonha. Não tive isto nem um lance de perigo aqui no jogo. Uma vergonha. O Neves está a defender o resultado com tudo. Bora Adão. Isso. Se o Hélio Tanto Cris chegasse aqui à volta. É que era. Enfim. Enfim. O Marquinhos não está a jogar nada. Eu posso ir a pôr o Bruno Moreira que veio da equipa B. Ok. Bora o Bruno Moreira. Deve ser melhor que o Tony. Penso eu. De que... Sim. Tem ligeiramente melhores atributos. E... Não. Não. Não vou marcar a bola agora. Fofo. A sério. Eu estou a perder com o Neves. Com o Neves. Eu sou o pior treinador do mundo. Eu sou o pior treinador do mundo. Disse não há dúvida. Sou o pior treinador do mundo. Eu sou o pior treinador do mundo. Bora lá Armando Mateus. Entra para o campo e o Johnny também. O Johnny vai jogar como um construtor de jogo avançado. A apoiar. Ok. Se calhar é isto que nos faz falta. Ui. O Liu aqui com a bola. Liu. Meteu no Oliveira. Cruzamento. Não deu em nada. E agora é contra-ataque deles. Agora bora equipa. Recupera a bola. Bem Elvis. Bem. Ô Vieira. Alí então Cris. Recuperou a bola. Era para ali o Adão. Certo? Ah. Caraças pá. Caraças pá. Porquê que nenhuma equipa joga como eu quero e como eu quero? Pronto. 2-0? Não. É bem. É bem. Estou a ver a jogada anterior. Opa. Que estúpido. Que estúpido. Fogo. Agressivo. Avançar. Bora lá. Bora lá a equipa. Bora lá. Até vou fazer aqui mais cenas. Moreira. Tu vais atacar. Mateus. Vai ser jogador alto. A atacar. E vocês. Alas. A atacar também. Vamos com tudo pessoal. Vamos com tudo. Bora lá. Tu vais ser o trinco a defender. E Liu. Tu continuas a medir. Vá. Não podemos perder aqui equipa. Como? Como é que estamos aqui a perder? Como? Perder mais. Bora. 70 minutos e nenhuma jogada de perigo eu vi da minha equipa. Nenhuma. Que vergonha pessoal. Que vergonha. Bora. É agora. É agora. É agora. É agora. Vieira. Vieira. Uma barra. Como é que é possível? Como é que é possível pessoal? A minha sina aqui neste save vai continuar não? Ei. Que vergonha. Bora. Bora. Última jogada. Última jogada. Não deu nada. Vai acabar o jogo pessoal. Foi péssimo. Foi uma exibição péssima pessoal. Exibição completamente péssima. Comparando com a exibição que eu fiz em casa contra o Mirandela. Esqueçam lá isso. Bem pessoal. Vamos deixar o episódio por aqui. E se calhar no próximo eu trago os últimos 5 jogos aqui desta fase de despromosição. Ok pessoal? Então espero que tenham gostado. Nós vemos no próximo episódio. Portem-se bem. E fui! E se calhar no próximo eu trago os últimos 5 jogos aqui.